Música 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 Os vereadores são a representação direta dos cidadãos no poder público e são eleitos a cada quatro anos pela população. Por isso, um dos maiores deveres do Legislativo é prestar contas dos seus trabalhos à sociedade. Na Câmara de Vereadores de Santa Maria, a divulgação das atividades e a discussão de temas de interesse público são feitas pela equipe da Diretoria de Comunicação. Tanto dentro quanto fora da Câmara, os jornalistas, os cinegrafistas e os editores trabalham para aproximar a população santamariense dos assuntos que estão em pauta na cidade. Música A assessoria da imprensa é o órgão que divulga as informações institucionais da Câmara de Vereadores de Santa Maria. As sessões, as audiências públicas, os encontros das comissões e a cobertura de eventos nos quais a Câmara está envolvida sempre viram notícia e são postadas no site da instituição. Aqui na Comunicação, a gente é responsável por toda a cobertura jornalística do que acontece na casa institucional. A gente também tem a TV Câmara, que daí já é um trabalho um pouquinho diferenciado porque a gente consegue fazer um serviço maior e mais voltado para a comunidade, com pautas jornalísticas mesmo. Mas a parte de comunicação, de site, Facebook, redes sociais é institucional. É com os eventos que acontecem na Câmara, como sessão plenária, audiência pública, sessão solene, os prêmios promovidos pela Câmara, entre outros. Nós somos cinco jornalistas, quatro servidores concursados, comigo cinco, uma estagiária de jornalismo, três editores e três cinegrafistas. Todos eles são servidores efetivos da casa. Música Outra forma de acompanhar o que acontece no Legislativo é pela TV Câmara, que é transmitida no canal 16 da NET e no canal 18.2 da TV Aberta. Tanto a assessoria quanto a TV Câmara fazem parte da Diretoria de Comunicação. Pela TV Câmara, é possível acompanhar, na íntegra, boa parte das discussões que acontecem no Legislativo. Mas a equipe da TV também faz outras produções. Música Estamos começando mais um programa Arte e Cultura aqui na TV Câmara, a sua tela da cidadania. Música Veja agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Música Hoje, direto do prédio da Reitoria da Universidade Franciscana. Importante também essa interação com a TV Câmara e com a sociedade santamariense da região. Música Conversaremos com o procurador jurídico da Câmara, Leonardo Cortes, que está aqui conosco no Câmara Entrevista de hoje. Música A conversa de hoje é com o diretor e roteirista do Curta Luca, Jaime Filho, que vem até o nosso estúdio para bater um papo sobre a produção cinematográfica. Música É um serviço público que é uma concessão para a iniciativa privada. Eu devia que o senhor explicasse um pouco mais. Música Acompanhando a TV ou dando uma olhadinha no site, os cidadãos e os veículos de comunicação da cidade podem facilmente ficar por dentro dos assuntos que são debatidos pelos parlamentares. É só acessar o site www.câmara-sm.rs.gov.br ou se conectar no canal 16 da NET e na TV aberta no 18.2. Música 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 Música